Tá aqui galera, olha a cara lavada, aquela cara lavada chegando em casa né, com mais duas gaiolas, o que você vai falar para a mulher né, falar assim eu ganhei mais dois passarinhos, ela fala poxa o canal tá dando certo, você tá ganhando passarinho pra caramba, duro que essas coisas já não tá colando mais né, ainda bem que tem gente em casa, o pintor tá trabalhando lá em casa, que tá pintando a minha casa lá, eu vou chegar lá de mansinho lá né, tô aqui com as duas gaiolas, tá os dois coleiros aqui, já estão meio assustados né tadinho, e vamos ver o que vai acontecer né, chegar lá meio de mansinho lá, torcer que a mulher não vê eu chegando, e vupi, depois que eu enfei a gaiola lá pra dentro, acabou, mistura com tudo, aí já não sabe, não vai saber que ave que é mais né, não dá nada não poxa, vamos ver se tá aqui indo o passarinho tá, tô com medo rapaz deles escapar, porque eles não são acostumados, nessa gaiolinha aqui não escapa ó, para mim a bitolinha é 1.2, não escapa por nada, mas essa aqui é perigosa, ó, eles assustam ainda, não vê um tripé, ave criada em criatório, mas elas não são acostumadas, próximo de pessoas, que o Juliano criava lá na mãe dele, e é perigoso né, perigoso ficar a risca aí, e é perigoso escapar, preciso colocar nessas gaiolinhas aqui fechadinhas, desse arame fechadinho, pra salvar o portão de casa como tá ficando, olha que da hora, coleirinha, jogando nota pro alto, top né, ó o portãozinho social da sequência, vai ficar da hora, eu quero pintar de cor de coleirinha mesmo, vamos ver se a mulher vai deixar né, porque aqui a mulher é brava galera, rapaz do céu, pensa numa mulher brava da porra, eu desculpo o palavrão, olha aí pintor, a mulher tá aí não, tá, vou colocar as gaiolas aqui e puxar depois uma de cada vez pra dentro, deixa eu ver cadê ó, ver como que tá a dona onça aqui, e guardar essas duas gaiolas, se ver que eu cheguei com gaiola aqui eu tô morto, não tá aqui não, graças a Deus, não tá aqui não, deixa eu correr pro criatório, correr, entregar, põe no criatório, urgente, urgente, certo é deixar, não trazer lá em cima né, deixar tipo numa quarentena né, mas não vai dar esquema não, você guardar ali dentro mesmo, embolar tudo e já era, embolar tudo e acabou, rapaz do céu, que medo que dá cara, olha o criatório aqui galera, tá dentro do criatório, o que que eu vou fazer, vou dar um talento nisso agora, dar uma limpadinha né, colocar aqui né, colocar aqui, embolar aí no meio dos outros aí né, vai ter que fazer uma quarentena ali no cantinho mesmo, colocar ali no cantinho, ó, tá aqui ó, tá aqui, vou colocar ali no cantinho aqui ó, tirar essa outra daqui, pôr aqui no cantinho, deixar fazer uma quarentena aí no cantinho mesmo, porque não vai dar pra deixar lá embaixo não, deixar lá embaixo, já vai desconfiar, já vai ver que apareceu o passarinho diferente, aí já era, ó o play, ó o play, trouxe o play aqui pra dentro, antes, e o play tá cantando já, vendo os pardinhos, bicho é sem educação, é bruto, o flash já coloquei lá no fundo, ó, sem educação mesmo né, esse aí que é o, seja bem-vindo, que você dá pros coitados aí, pros seus amigos, deixa a hora que eles fibrar, aí eu quero ver você cantar assim na cara deles, só que eles se batem né, aí você fica valentinho, fica valentinho, mas é isso aí, ó, lá o Dano, seja bem-vindo né, os pardinhos, agora deixa eu ir lá ver cadê a mulher, ver se deu tudo em paz, mas pelo jeito deu certo, deu tudo certo, mas é isso aí, tá uma reforma só aqui em casa, o pessoal tá reformando mesmo, uma construção violenta aqui, graças a Deus tá dando tudo certo, mas aos pouquinhos tá ficando bom né, e aí a gente vai fazendo os vídeos aí, bacaninha aí, pra postar no canal aí também, e a galera tá acompanhando, o pessoal precisa acompanhar também agora lá no Instagram, tá, a gente tá sempre postando uns vídeos lá bacana no Instagram também, pra poder a galera acompanhar, aqui tá, a fêmea do coleiro flecha, tá aqui ó, na voadeira agora, pra ela voar um pouquinho, e aqui tá o coleiro flecha, que tá jogando os cantos pro alto, aqui em cima, e pelo jeito deu bom, deu bom, ficou bom, beleza galera, então não esqueçam tá, de sempre acompanhar o vídeo aí, tá, do Criatório Alcântaro, deixar sempre o like mesmo aí, pra fortalecer, tá, deixa sempre o sininho ativado, em todas, pra vocês receberem toda a notificação, mesmo de vídeo futuro, sabe, que eu publico aí, pra chegar pra vocês, pra poder você estar, tá vendo né, as visualizações aí que chegou né, o vídeo notificado, pra vocês sempre acompanhar, então pessoal, quando a gente adquire né, uma ave, tá, deixa aí nos comentários, qual que é, a mentira, qual que é a história, que vocês falam pra esposa, eu falo que eu ganhei, ah ganhei uma ave de um amigo, de um inscrito, o cara me deu, o cara tava diminuindo, entendeu, ou então eu falei que troquei, por uma, troquei por outra, mas Deus do Livre Guard, aconteceu alguma coisa, ela vai falar, isso aqui ele ganhou, eu vou dar embora, isso aqui ele ganhou, eu vou dar embora, isso aqui eu vou dar pra outro, isso aí, mas não foi, não foi nada ganhado, aí que tá o porém, ó, olha o jeito que eles dão, boa vinda né, pra, pros dois amigos, eles dão boa vinda, cantando, jogando o campo alto, mas é isso aí, estão todos aí já, cantando né, dando boa vinda, agora vou dar outra limpadinha, nas gaiolas aqui, já levei limpinha né, vou dar um talento aqui, encostar ali do lado ali né, dar um, a medicação, que eu forneço pra todos também, pra eles também, e aguardar, ver o que eles vão cantar, ver qual que é né, o canto que eles vão, tá definindo, pode ter certeza, que vai cantar tui tui, porque lá no Juliano, lá é só ouvir o tui tui, e pode ter certeza, que vão ser coleiro rápido, porque além deles, ouvir um encarte rápido, que é esse que vocês, estão ouvindo aqui ó, ó, eles estão ouvindo também, os coleiros em casa, que já gostam de cantar, rápido também, então a tendência, é sim, ser coleiro rápido, porque eles estão ouvindo, o canto rápido, e estão ouvindo, o outro coleiro cantar rápido, e eles, já foram aves, que eles, não adaptou, com encarte, canto clássico, com terceira nota, eles não assimilou no canto, já é de natureza deles, cantar curto, e picar canto, galera olha, pai do céu, estou suado, acho que a mulher, está lá para dentro, passando roupa, ou está, ou está, como é que fala, sei lá, está lá para dentro, não vou atrás dela não, que ela vai descontriar, mas rapaz do céu, olha a suadeira que deu, beleza galera, mas é isso aí, deixei nos comentários aí, o que vocês falam aí para a esposa, quando chega com outra gaiola, na sua casa, valeu, muito obrigado a todos, fique com Deus, e até o próximo vídeo. E aí Tchau, 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 Se inscreva no canal.